Ele é um homem que dedica sua vida a restaurar milhares de pessoas do pecado, considerado por muitos como ungido de Deus. Seu nome, R.R. Soares. Sua igreja, a Internacional da Graça de Deus, lotam de fiéis em busca dos milagres. E é desse jeito, um homem bem calmo, sempre pacífico, de um tom de voz mansa que lhe ensina seus seguidores. Mas seu comportamento de bondade diante das câmeras não impediram desse religioso se envolver em inúmeras polêmicas, que contribuíram apenas para manchar sua carreira de curandeiro. E foi através dos meios de comunicação que R.R. Soares, com seu programa de TV Show da Fé, que fez ele explodir em popularidade e ficar conhecido em todo o Brasil. Não precisa ter muito conhecimento bíblico para entender que algumas coisas que o Romildo Ribeiro afirma não têm sustentação bíblica, como por exemplo, o de dar o dízimo. Porque para o religioso, para ser salvo, o crente precisa dar o dízimo. Então, ao contrário, vai direto para o inferno. Vamos ver ele afirmando acerca do dízimo. Mas eu sou dizimista, Deus tem que curar. Quá, 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 quá. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Se você não dá o dízimo, você ainda não é salvo. Você está mentindo que eu sei. Para R.R. Soares, o assunto sobre o dízimo está bem claro na palavra de Deus. Lembra do apóstolo Valdemiro Santiago? Ainda no começo da pandemia, não foi o único a pregar que era possível vencer o coronavírus com a fé. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis. É semear semente, setor, uma benção. Se ele vendia o tal do feijão milagroso, já o missionário R.R. Soares trouxe a água milagrosa. Isso mesmo. Se Jesus pode pegar a água e transformá-la em vinho da melhor qualidade, ele não pode pegar a água e transformá-la no medicamento da melhor qualidade, medicamento espiritual. Uma água consagrada pelo líder capaz de imunizar todas as doenças, inclusive o coronavírus. E de preparar o copo com água chegou o momento agora. Ele aparece em seu programa SOS na Fé e mostra 21 testemunhos registrados de pessoas que foram supostamente curados da doença após tomar a água consagrada e receber sua oração. É do André Luiz de São Paulo. Ele conta que há duas semanas estava com sintomas do Covid-19. E após muitas orações aqui no programa com água consagrada, ele repetiu o exame e hoje está curado, não tem mais nada. Ô amiga, eu não quero saber de tristeza, não quero saber de bênção, em nome de Jesus. Só lembrando que, diferente de Valdemiro, Soares não vendeu o líquido garantido propriedades milagrosas. O que ele fez foi pedir doações dos fiéis durante o programa SOS da Fé, o que sempre faz. Levanta o seu copo agora para o céu e diga com muita alegria, obrigado pai, eu creio. Mas infelizmente, aos 73 anos de idade, ele é vítima sendo infectado pela doença e foi internado no hospital do Rio de Janeiro. O homem de Deus que, segundo ele próprio, anunciou para os seus fiéis que tinha uma água consagrada, que seria a cura da doença, agora passa a ter acompanhamento na unidade médica. Depois de ficar internado por cinco dias, finalmente o religioso teve alta no dia 8 de junho de 2021. E em vídeo postado em seu perfil no Instagram, ele aparece ao lado da mulher Maria Madalena e do filho que é deputado federal. Percebe-se que R.R. Soares, ao ser filmado de máscara, faz o sinal de positivo e agradece dizendo, obrigado Jesus. O Show da Fé é o programa evangélico com maior presença global, atingindo mais de 100 países. Apresentado pelo líder R.R. Soares, conta com testemunhos e histórias de superação do público, o que também envolve depoimentos de supostos milagres das pessoas que frequentam o local. Porém, o que foi uma casa de milagres parece ter se tornado um show de mentiras. Não é de hoje que fiéis assíduos e também seguidores online se queixam de supostas montagens de curas no momento dos testemunhos. Isso mesmo, as práticas desde então têm sido acusadas de serem encenações pelos mais céticos ou fiéis. Até que um vídeo veio viralizar, revelando repetidas vezes um homem testemunhando diferentes curas nas reuniões do culto. No vídeo aparece um homem não identificado, que vamos chamar de João das Dores. O que foi, irmão? Conta pra mim. Em dois dias já contava dor de cabeça, com uma dor na nuca e graças a Deus foi curada. Foi embora, glória a Deus. O que que aconteceu aí, amigo? Eu não estava com o braço de esquerda, entendeu? Uns três dias já, mas graças a Deus foi embora. Foi embora agora, glória a Deus. E você foi o que, amigo? Foi uma dor no pé da barriga e a pressão na cabeça. Você foi o que, amigo? Dor no peito. Ali foi o que, amigo? Dor no peito. Foi o que, amigo? Uma dor no peito. Você aí foi o que, amigo? Pessoal na mente. Na mente, saiu? O que que foi, amigo? O braço viadou aqui do lado direito, sumiu, graças a Deus. Sumiu agora. Amigo, o que que aconteceu? Fui fiático inflamado, fui curado. Desentreguei com a pressão muito a dor na mente. Foi uma peito no peito, né? Mas graças a Deus estou curado. Já tem dois dias já que eu estava com a dor aqui, na cama do braço, aqui e não saí. Fui curado. Estou no braço e eu vinha pra cá, estava sentindo uma espontada no peito, né? Mas graças a Deus estou curado. Pra onde, graças a Deus? Foi a dor nos braços e a dor de cabeça. Foi a dor nos braços. O meu foi o joelho, né? Estava com a perna muito pesada, não estava podendo nem dobrar. Estava com mal-estar e uma dor aqui no leite ciático, mas graças a Deus... Saiu. Estava com a dor na paquia, tipo um bolo, né? Mas graças a Deus estou curado. Glória a Deus. Dor no peito, sumiu, graças a Deus. Não é bom estar na presença de Deus. A pressão minha que estava alta, mas graças a Deus estou melhor. Conforme vemos, o homem sempre utilizando uma máscara médica, é flagrado sempre curado por 17 vezes em transmissões variadas do culto. Apesar da não identificação, é possível perceber que se trata da mesma pessoa. Será um ator ou de fato o homem estava mesmo sofrendo todas essas enfermidades? Um fato que realmente desperta a curiosidade do público. Acontece que neste caso em específico, a não ser que haja alguma coincidência sobrenatural pairando no ar, os céticos aparentemente estão em vantagem. Acabou. Dores no peito são os sintomas mais comuns, mas é notável também a variação de dores e outros sintomas entre uma outra aparição. De dores de barriga à pressão na mente, o homem teria sido curado ao adentrar o templo por diversas vezes. Mais um personagem em especial vem ganhando destaque no programa religioso Show da Fé, do R.R. Soares. Dessa vez, uma mulher não identificada que vamos chamá-la de Maria das Dores. Esta que vemos já deu seu testemunho de cura por várias vezes no programa. Em nenhum momento a mulher se identificou no programa e aparece todas as vezes de máscara, mas mesmo assim é possível reconhecê-la. Vamos ver. Foi uma dor no pescoço, aqui no ombro. saiu. Você foi o que, irmã? Pressão na nuca, não podia nem virar o pescoço. Você foi o que, irmã? Eu estava com muita tristeza, pedi para o pastor olhar para mim, ele orou e graças a Deus eu estou melhor. Nunca passou, graças a Deus. Passou a dor na nuca. A senhora foi o que, o branco? A nuca. Dona nuca. Dona no esquecimento também. Amém. A senhora, o que foi? Dor no ombro. Eu fui a dor no pescoço, aqui ó, e toma o braço aqui. Uma tontura que me deu, abaixava a cabeça, levantava, parecia que eu ia cair. Dor no pescoço, aqui ó, não podia virar o pescoço, agora ela está bem melhor. Dor no pescoço. Muita dor. Perceba que ela diz ter sintomas diferentes em cada vez de dar o seu depoimento, afirmando que tinha dor no braço, dor no ombro, tontura, esquecimento, pressão na nuca, entre outros. Mas foi a dor no pescoço o sintoma que mais ela sofria, contabilizando um total de sete vezes curada, assim que ela adentrou no templo religioso. É, essas pessoas de fato são as mais curadas de todos os tempos. Devia ir para o Guinness Book. Para quem segue o missionário, o vê como um homem bem calmo e sempre pacífico, de um tom de voz mansa. Vamos ouvir ele demonstrando em não ter gostado nada do que viu falando dele. Deixa eu explicar só uma coisa, um dia desse publicar na internet uma pessoa que disse que foi curado cinquenta vezes, que sei lá, várias vezes, ele cada dia sentado lá, eu não sou responsável se alguém mentiroso vir aqui para contar mentira, ele que dê conta a Deus, quer dizer, é muito idiota um cara desse vir aqui fazer, foi depois publicar para ganhar um aplauso de satanás aí. Arrependa-te, pecador, que o seu destino vai ser muito triste. Você vai queimar no inferno! Para Diego Quintanilha, um ex-pastor da Igreja da Graça, tem uma visão diferente sobre esses milagres. Vamos ouvir. Então, muitas pessoas, aproveitando que o missionário está ali, querem mostrar que foram possivelmente curadas, entendeu? E se você for parar para analisar, conversar com a pessoa, eu conheci pessoas ali dentro que disseram para mim que foram curadas do câncer. Passou dois anos, a pessoa morreu de câncer. Então, na igreja você encontra muito dessas pessoas que dizem que foram curadas, daqui a pouco aquele mal volta. O missionário R. R. Soares não esconde os problemas que o homem por trás da Bíblia já enfrentou. Quando era garoto, ele teve um reumatismo nas pernas. Um demônio me colocou um reumatismo naquela época, com 11 anos de idade. Nunca esqueço. Aqui no peito do pé direito. E eu fiquei sem sapato, um sapato e uma sandália de dedo, aquela semana todinha. É o caso, por exemplo, em que ele foi infectado pela doença respiratória que assolou o mundo no ano de 2021. Ele ficou sete dias internado em estado grave, mas conseguiu vencer. Já estamos aqui com o nosso chefe, o missionário R. R. Soares. Já está liberado aqui, está aí aqui, recuperado, na felicidade geral e oração de todos. Obrigado, Jesus! Realmente, essa foi uma das fases mais complicadas da sua vida. Mas, graças à sua fé e força de vontade, o missionário está curado e continua desenvolvendo suas atividades religiosas com bastante energia, dedicação e amor. Apesar de se envolver em diversas polêmicas, como já mostradas, R. R. Soares continua pregando o evangelho de Jesus a todos. Nem a doença respiratória que o infectou conseguiu removê-lo deste mundo. Ele está bem forte, com seus 76 anos de idade, cheio de saúde e não pretende nem um pouco parar com o seu trabalho evangelístico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí